Um rapaz gordo e fedorendo foi teletransportado para outro mundo e se tornou muito forte e bonito. E após ele se apaixonar por uma gorila, ela se transformou numa bela garota que quer se casar com ele. O anime começa mostrando uma floresta com o nosso protagonista chamado Seichi Hiragi, um estudante do segundo ano do ensino médio. Ele está em uma caverna em um mundo paralelo à terra. Ele se depara com uma garota de cabelos vermelhos sem roupa, que está brilhando intensamente. Ela fica animada e o abraça firmemente. Seichi fica envergonhado enquanto ela o abraça. A garota diz que o ama e o pede em casamento. Então ele começa a desconfiar da situação, pois algo do tipo nunca aconteceu com ele. Com isso, Seichi lembra do seu mundo anterior, onde é mostrado que ele está na escola. Ele é um garoto gordo e feio com dor corporal e frequentemente abusado por seus colegas de classe. Nesse dia, sua vida muda drasticamente. A voz do Deus daquele mundo é ouvida no rádio da escola, ordenando a todos que formem suas equipes, pois serão enviados para outro mundo. Ele dá a seus alunos habilidades especiais para identificar os outros e armazenar objetos. Ao olhar o status, Seichi é humilhado por ser considerado abaixo do nível da raça humana e possuir todos os atributos no nível 1. Em seguida, os alunos viajam para o outro mundo em grupos, e apenas Seichi é deixado para trás. O Deus fica com pena do solitário Seichi e lhe concede uma habilidade única que permite a ele dominar todo o conhecimento do outro mundo. Então Seichi é teletransportado para uma floresta, onde ele procura por muito tempo e não consegue encontrar a saída. Ele está muito faminto para se mover. Nesse ponto, Seichi vê uma fruta no chão, e por meio de suas habilidades, ele só consegue identificá-la como uma fruta da evolução. Ele não se preocupa em saber se a fruta da evolução é venenosa e a come rapidamente. Felizmente, nada de errado acontece. Seichi percebe que há vários macacos de nível 120 por perto, e ele fica assustado porque ele é apenas nível 1. Os macacos estão com 9 frutas da evolução e um monte de poções. Assim que surge uma brecha, Seichi rouba todas essas coisas silenciosamente. Enquanto isso, os outros alunos estão reunidos num lugar. Seichi é o único que está separado, e tem algumas pessoas preocupadas com ele. Algum tempo depois, Seichi termina de comer todas as frutas da evolução. Então o macaco logo avista Seichi e o persegue desesperadamente. Seichi não consegue vencer o macaco de jeito nenhum. Justo quando ele pensa que vai morrer, o macaco é derrotado por causa do seu cheiro. Depois que o macaco desaparece, ele deixa um monte de armas e um livro sobre as características dos macacos inteligentes. Seichi também ganha uma nova habilidade de se teleportar para locais próximos. Algum tempo depois, Seichi finalmente sente uma anomalia. Seu corpo de repente fica mais magro, e ele também recebe um upgrade de nível 1000 para todos os atributos. Em seguida, o sistema avisa Seichi que ele evoluiu, o que acontecerá um total de 10 vezes, tudo graças à fruta da evolução. Durante 5 meses, Seichi tem lutado contra monstros na floresta com sua super força e completou 9 evoluções um após a outra. Ele consegue derrotar facilmente monstros com um nível acima de 300, mas seu nível atual ainda é apenas 1. Nesse momento, a líder dos macacos, uma gorila acima do nível 700 que se chama Saria, vem atrás de Seichi em busca de vingança. Saria o ataca, mas Seichi consegue desviar, o que faz a gorila ficar impressionada. Depois ela faz outro ataque e dessa vez acerta Seichi, porém ele consegue sobreviver. E Saria fica ainda mais apaixonada por ele, pois ela sente uma atração por machos fortes, e ninguém havia sobrevivido àquele ataque. Em uma situação desesperadora, Seichi lembra que já matou um macaco com o cheiro de seu corpo e pretende fazer o mesmo com Saria. No entanto, seu plano não dá certo e Saria não é nocauteada, mas fica obcecada com o cheiro dele. Ela segura Seichi e diz que quer se casar com ele. Dessa forma, Seichi é levado à força para a caverna de Saria para viver com ela, e ele só pode se acomodar e esperar o momento certo para escapar. Ele não concorda com o pensamento dela, dizendo que ele é humano e ela é uma maldita gorila. Ela insiste em dizer que não é uma maldita gorila, e sim Saria. Ela parece rude, mas na verdade é uma gorila gentil. Ela prepara cuidadosamente roupas limpas e muita comida para Seichi. Mais tarde, enquanto Saria está caçando, Seichi fica em apuros durante seu momento de fuga, mas ela aparece e o resgata. A impressão de Seichi sobre Saria muda rapidamente, mas seu desejo de escapar, não. Depois ela fala que também comeu 10 frutas da evolução, e quem comer 11, morre. As frutas que Seichi roubou foram preparadas por Saria para que seu futuro marido fique mais forte, no qual ela acredita ser seu marido destinado. Sentindo-se culpado, mas também com muito medo, Seichi pede perdão e fala a verdade, então Saria o perdoa. Enquanto isso, os alunos estão passando apenas por um treinamento, deixando eles furiosos. Eles precisam se preparar bem antes de partirem para derrotar o Lorde Demônio. Momentos depois, Seichi aproveita que Saria está caçando e escapa, mas logo ela percebe que vai atrás, avisando para ele não ir naquela direção. Mesmo assim, ele vai e consegue fugir. Ele para num labirinto onde vive o Lorde das Trevas chamado Xenos. Ele é nível 1500. Acreditando que aquele humano é forte, Xenos lança rapidamente um ataque contra Seichi, e no momento em que ele será morto, Saria aparece para ajudar Seichi e bloqueia o ataque com seu corpo. Em seguida, Seichi a segura nos braços e percebe que ela está morrendo. Ele tenta usar uma poção de cura, mas não adianta mais, pois Saria já morreu. Ela ainda consegue continuar vivo por mais algum tempo graças a uma habilidade. Somente neste momento, ele percebe que já gostava dela, e como último pedido, ela pede para ele sorrir. Para vingar Saria, Seichi declara seu amor por ela furiosamente ao Lorde das Trevas enquanto o ataca. Xenos fica surpreso com o amor entre um humano e uma gorila, e Saria ouve suas palavras. Ele faz outro ataque mais poderoso, mas Xenos defende com facilidade, dizendo para ele aceitar sua morte. Mas Seichi não poderia fazer isso, pois ele ainda não correspondeu aos sentimentos de Saria. Em seguida, ele se teleporta para a frente do esqueleto e consegue acertá-lo com sua faca. Dessa forma, ele finalmente o derrota, e Xenos agradece por ter visto um amor verdadeiro. Depois ele desaparece falando que dessa vez vai conseguir proteger seu amor. Logo em seguida, Seichi vai até Saria e a beija carinhosamente. Nesse momento, uma luz aparece em Saria, sendo essa sua transformação final, se tornando uma linda garota. Além de ter seus ferimentos curados, voltando àquela cena do início do anime. Seichi leva um grande susto ao descobrir que aquela garota é a Saria. Ele olha o baú e entrega uma roupa para ela se vestir, e continua encantado com sua beleza. Ele ganha novas habilidades, disfarce, assimilação e clarevidência, e também pode usar magia negra. Seichi também completa sua evolução final, e como sempre, sofre bastante. Ele também fica ainda mais bonito, e Saria o elogia com um olhar apaixonado. Nesse momento, os dois concordam em ficar juntos. De repente, o gerente do labirinto que se chama Senhor Carneiro aparece na frente deles. O Senhor Carneiro dá a eles um conjunto de cultivo da fruta da evolução, e um conjunto de viagem de 10 dias como recompensa por derrotar o Lorde das Trevas. Mas Seichi não gosta muito de seu traje. Em seguida, eles são teletransportados para fora do labirinto, mas em vez de voltar para a floresta, eles vão parar num lugar desconhecido. E assim começa a aventura dos dois, dispostos a superar qualquer dificuldade. Algum tempo depois, um slime ataca Seichi, mas ele está tão poderoso que com um ataque simples, ele causa um grande estrago no chão, e por causa disso, ele acha que virou um monstro. Saria recebe um par de botas. Já o Seichi pega as cartas e fica ainda mais forte, agora se ele subiu de nível. Por ele ter subido de nível, seu capacete se transforma num manto. O Senhor Carneiro aparece e fala que agora Seichi é capaz de esconder sua verdadeira força. Em seguida, os dois decidem ir na cidade para se registrarem na Guilda de Aventureiros. Eles chegam à cidade mais próxima, onde um guarda que vigia um portão usa um item para fazer uma investigação criminal com os dois. A maneira mais rápida de obter suas identificações é se registrando como aventureiros, mas ele não recomenda ir naquele lugar. Mesmo assim, Seichi e Saria chegam à Guilda de Aventureiros, onde os aventureiros têm personalidades bastante anormal, por isso Seichi nem quer que Saria olhe lá dentro. Com isso, Seichi se arrepende e decide ir em outro lugar, mas quando o mestre da Guilda aparece, eles praticamente são forçados a entrar. A recepcionista troca de roupa e até parece que virou outra pessoa. Chegam alguns delinquentes na Guilda e vão até Seichi sabendo que ele é um novato, por isso eles pedem que o acompanhe, então ele pede para Saria esperar. Eles vão até o líder e ao tirar o capuz de Seichi, eles veem o quanto ele é bonito, o que deixa os rapazes bastante animados. O líder quer fazer coisas indecentes com Seichi, é o jeito deles dar boas-vindas, por isso Seichi foge rapidamente pelo telhado. Gasly fica surpreso por ele chegar sem sofrimento, e Eris também, é a primeira vez que alguém escapa. Para se registrar como aventureiro, tem que fazer um exame, e a examinadora chamada Artoria é uma aventureira ranquear. Seichi olha as belas curvas de Artoria e deixa Saria com ciúme. Poucas pessoas sabem que ela não gosta de se aproximar dos outros porque aqueles que entram em contato com ela estão sempre em perigo. Eles vão até um orfanato para ajudar as pessoas com tarefas simples. Depois, enquanto caminham, um garoto acaba sofrendo um acidente, então Artoria vai até ele e trata o ferimento, mas quase acontece algo pior. No entanto, Artoria evita que ele se machuque mais, e ela acha que é culpa dela. Depois ela e Seichi vão nas ruínas para fazer uma demolição. Seichi vai na frente sem permissão e acaba sendo enterrado vivo pelos destroços. Artoria fica bastante preocupada e começa a cavar a procura de Seichi, achando que foi culpa dela. Então logo ela lembra que tem essa predisposição desde criança, por isso não pede ajuda a ninguém. Felizmente, Seichi é muito forte e está ileso. Artoria briga com ele por agir descuidadamente e ele pede desculpa, mas ela também admite que foi culpa dela e parte para o próximo trabalho. Nesse momento, ele percebe que ela talvez seja uma pessoa bondosa. Durante esse tempo, os outros continuam treinando, pois ainda não são fortes o bastante. Artoria leva Seichi para passear com um cachorro, que na verdade é um lobo, por isso ele acaba tendo muita dificuldade. A dona do lobo percebe que Artoria está mais sorridente e pergunta se é por causa de Seichi, mas ela fala que não. Seichi e Sária recebem a recompensa tirada de um lugar nada agradável. Como eles não têm um lugar para ficar, Artoria os convida para ficar na hospedaria que ela está, deixando Gasly e Eri surpresos. E assim os dois aceitam. E esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui! Tchau, tchau!